A Paz do Senhor a todos! Amém! Nós vamos falar sobre a história de um homem que era muito rico, tinha muito tesouro e morava na cidade de Jericó. Alguém sabe? Zaqueu! Zaqueu! Muito fácil, né, Gael? Nossa, nós vamos contar agora de novo, então. Zaqueu era chefe dos publicanos e, como a tia disse, ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico. Mas Zaqueu, ele ainda não conhecia o Senhor. Não conhecia. Então, Zaqueu tinha o coração vazio, não tinha o Espírito Santo com ele. E, Zaqueu, cada vez queria ficar mais rico para tentar achar uma alegria. Ele achava que quanto mais rico ele fosse, ele seria feliz. Só que não é assim. Então, um dia, Jesus estava passando pela cidade de Zaqueu, que chamava... Jericó. 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 Isso. Jericó. Jericó, Lucas. Então, quando Zaqueu ouviu falar que Jesus ali ia passar, Zaqueu depressa foi atrás, porque Zaqueu queria ver o que Jesus ia falar, o que ele ia fazer. Porque Jesus passava pelas cidades operando milagres, operando salvação. Ele pregava sobre as coisas do reino. E por onde Jesus passava, uma multidão de pessoas seguiam a Jesus. Porque eles viam Jesus operar e queriam continuar seguindo a Jesus. E pessoas como Zaqueu, de coração vazio, também iam atrás de Jesus procurando algo para suas vidas. E aí, Zaqueu foi depressa, onde ele ouviu dizer que Jesus estava. E Zaqueu chegou, mas Jesus estava cercado por uma multidão. Tinha uma multidão. E Zaqueu era pequeno. A palavra fala que Zaqueu era um homem baixo. Ele não era alto. Então, aquela multidão que estava ali ao redor de Jesus, impedia, Clara, dele ver a Jesus. Sabe o que que Zaqueu fez? Zaqueu teve uma ideia. Qual foi a ideia de Zaqueu? Zaqueu subiu em cima da árvore. Ele subiu em cima de uma árvore. Para ver Jesus passar. Olha Zaqueu lá em cima da árvore. E aí, ele se esforçou e subiu, mas ele queria muito ver a Jesus. E aí, quando ele subiu, quem foi que falou para ele descer? Jesus. Jesus. Jesus estava lá embaixo e olhou para cima e ele falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou entrar na sua casa. E Zaqueu? O que que o Zaqueu fez? Ele desceu? Ele desceu depressa? Ele desceu depressa, porque Zaqueu estava com muito desejo de ter o Jesus na casa dele, porque ele sabia das coisas que Jesus fazia. Então, Zaqueu depressa desceu e foi para a casa dele e deixou Jesus entrar. E aí, enquanto eles estavam dentro da casa dele, aquela multidão que estava lá fora, alguns estavam murmurando. Vocês sabem o que é murmurar? Falar baixinho. Falar baixinho, coisas que não estavam agradando eles. Aquela multidão estava murmurando porque Jesus estava dentro de uma casa de um pecador, de alguém que não tinha ele no coração, de alguém que tinha o coração vazio. Mas naquele momento, Zaqueu se arrependeu de todos os seus pecados. E ele falou para Jesus que o arrependimento dele era tão grande que ele ia dar metade do que ele tinha para os pobres, para aqueles que não tinham todo o tesouro dele, todo o dinheiro que ele tinha, ele daria metade para os pobres. E ele ainda falou mais, sabe o que é que ele falou? Que se ele tivesse tirado alguma coisa de alguém, ele ia dar quatro vezes mais a essas pessoas. E ali o Senhor Jesus viu o arrependimento sincero de Zaqueu. E o que é que Jesus disse? Vocês lembram? Hoje entrou salvação nesta casa. Então o coração vazio de Zaqueu, agora era um coração cheio, porque havia Jesus nele. E aí não foi só para Zaqueu, foi para a casa. Jesus entrou em casa. É. Jesus entrou na casa de Zaqueu e levou salvação para ele e para toda a casa dele, para toda a família. Glória a Deus pela transformação de Zaqueu. E por que o Senhor quer nos ensinar com essa história, diz Zaqueu? Nós, nós, Clara, somos pequenos diante do Senhor. Mas quando nós nos esforçamos, Zaqueu não se esforçou para subir em uma árvore? É fácil subir em árvore? Não. Quando é criança é ainda mais fácil, mas quando é adulto, fica mais difícil ainda a gente conseguir subir uma árvore. Mas ele queria muito ver Jesus. Então ele se esforçou, ele subiu em uma árvore. E quando Jesus pediu para ele descer, que ele queria entrar na casa de Zaqueu, ele logo atendeu. Então nós temos que nos esforçar para poder ver a Jesus, para estar perto do Senhor Jesus. Porque diante dele nós somos pequenos. O Senhor é maior do que todas as coisas. Ele é poderoso. Então, quando nós nos esforçamos, quando nós lemos a palavra, quando nós oramos, quando nós lemos a Bíblia, quando vamos nos cultos, nas aulinhas da EBD, isso tudo é um esforço para que nós tenhamos quem no nosso coração? Jesus! Jesus! Muito bem! Isso, e prestando atenção, né? Porque o Senhor tem muito a falar conosco através da palavra dEle. E aí, quando nós deixamos o Senhor Jesus entrar na nossa casa, a nossa casa é o nosso corá? São! Ele traz salvação para as nossas vidas e para toda a nossa família também. Né? Amém? Glória a Deus, né? A paz do Senhor! Amém! Amém! Amém!